Oi gente, sou Clavete Mendes do Ateliê Bela Arteira Oi gente, hoje nós viemos mostrar pra vocês umas comprinhas porque nós estamos no início de janeiro, vai ter bastante coisa chegando porque eu estou fazendo compra pro estoque mesmo e aí rapidamente eu vim mostrar esses dois que nós recebemos agora esse aqui é da loja OK, acho que é OK que fala, ou é OK? Ah, eu acho que é OK esporte o book mesmo OK, né? Olha que legal, olha que carinhoso eu tive um problema com essa loja, eu tenho uma seguidora, a Rebeca que está sempre aí nos comentários com a gente e ela me deu um toque, ela falou Clav, a OK está com promoção, super promoção, dá uma passada lá pra você olhar a Rebeca também é muito fofa, ela sempre comenta nos meus vídeos ela é muito fofa mesmo, eu gosto muito dela enfim, aí eu entrei rapidamente, estava já no final da promoção e aí eu comprei algumas coisas e estava realmente muito barato não deu nem tempo da gente falar porque eu já comprei nos últimos dias e aí, como eu estava dizendo, eu tive um problema com a loja porque meu pedido simplesmente não chegou eu não sei o que aconteceu, eles me disseram que foi extravio não, eles me disseram que não chegou até agora mas eu não sei, achei esquisito de qualquer forma, o pessoal foi super carinhoso me atenderam prontamente, me colocaram via Sedex e ó, recebi aí ó, o que que ela fez? ela mandou um carinho aqui ó, obrigado pela compra segue um mimo pra você, equipe aqui eu vou falar OK, tá minha gente? olha só que legal, ela mandou pra gente vários adesivos olha que lindo esses, acho que eu até comprei se eu não me engano, alguma coisa desse, disso aqui dessa coleção olha que fofo, pra quem gosta de fazer álbum de viagem, né e enfeitar, como a gente fez aquele de Paris que estava super rosa, super menina olha que lindo esses, essas tags né, e esse material eles estavam na promoção no site olha que fofo bom, é rapidinho, tá gente? só pra mostrar pra vocês aqui o que que a gente tá comprando pra repor os estoques porque a gente tá voltando, né graças a Deus tá aqui a nota fiscal inclusive porque foi compra mesmo, né minha gente? mas ó, que lindo esses adesivos eles são de meio que plastificados se alguém já comprou e usou, conta aí porque eu achei muito, muito legal e ele é em 2D, ele tem um relevo gostei demais olha esse que fofo esse não é plástico esse aqui é meio plástico esse daqui não esse aqui é papel mesmo também em relevo mas eu achei assim demais esses adesivos olha esse aqui que legal pra fazer um álbum masculino dá pra pegar o brilho? lindo, né? adorei carimbos a gente ainda não falou sobre carimbos no canal mas eu tenho muitos carimbos é, muito mesmo você tá imaginando muito mais dobra aí a meta é, dobra a meta porque na verdade como eu já comentei aqui eu pinto, né então eu pinto country, né e pinto também com tinta de óleo na tela enfim ai, eu faço pinto guardanapo tricô, crochê a minha mãe me ensinou essas coisas gente, quando eu era pequena então eu faço não tudo e aí a gente não falou a respeito de carimbo eu tenho esse monte de carimbo por esse motivo e aí tava na promoção também esses carimbos olha que legal adoro acho romântico fazer álbum de passarinho olha esse de fadas pra um álbum infantil ursinhos não é lindo esse daqui olha que coisa fofa o urso a gente usa tanto a gente pode usar tanto na decoração de um álbum infantil quanto num álbum romântico borboletas e aí também agora com aquela história nossa de fazer bullet journal pra gente se organizar não esqueci não a gente vai voltar aqui pra falar sobre isso também legal também usar os carimbos pra isso principalmente pra quem não tem muita prática como eu em desenho porque desenhar não sei olha esse daqui de casamento né ou noivado como vocês preferirem ó não falei que eu tinha eu lembrava que eu tinha comprado alguma coisa a respeito daqueles carimbos são os que eu mostrei gente olha que legal ou seja vou ficar com uma coleção dupla olha esses papéis achei muito bacana também é meio parecido com aqueles que a gente recebeu da arte fácil só que não é em bloquinhos né ó que lindo são vintage né e aí pra fazer um álbum de viagem ou romântico e eles estavam com preços assim preço bárbaro bem bem legal bem valia muito a pena né e aí por isso até que eu comprei dois de cada viu gente porque tava valendo a pena de verdade esse acho que não é duplo não ele só é um lado não é frente e verso o que temos mais aqui ah isso aqui serve pra scrap festa e serve também pra fazer álbum porque você pode pôr isso aqui como no topo dos docinhos do bolo né dos bolinhos de cupcake como você pode usar como adesivo e aí eu comprei esse aqui de comunhão nunca fiz álbum de comunhão mas eles tem aqui tem outros motivinhos que dá pra usar em álbum de batizado por isso que eu comprei mais adesivos porque realmente estava na oferta né então comprei mais aqui deixa eu ver quais deixa eu mostrar rapidinho porque senão o vídeo fica longo é uma outra coisa que eu ia falar eu nunca tinha comprado nessa loja já já estou gostando porque primeiro por conta de ter conseguido comprar pagar um preço legal segundo porque vem tudo muito bem embalado vem numa caixa quadrada ou seja acomoda tranquilamente os papéis não amassa então assim passa lá gente no site da OK que tem bastante coisa legal você faz um cadastro se eu não me engano e aí você pode sair comprando e lá tem preço de atacado de varejo então quem quiser comprar no atacado o preço é melhor ainda a OK não está me pagando também não aliás quem está pagando sou eu que a nota está bem ali não é lindo olha esse vintage lindo esses adesivos né acho que eu fiz assim uma excelente compra eu não vou mostrar os papéis porque é muito gente eu comprei bastante e aí a gente vai ficar falando aqui muito tempo mas olha eu comprei alguns aqui de Paris como é isso aqui na verdade aqui são coleções então eu comprava a coleção deixa eu ver se esse aqui é é ó eu comprei a coleção de Paris tá alto tá bom e aí 10 papéis eu acho tenho certeza não posso até olhar a nota ali mas eu acho que saiu tipo a coleção 10 reais ou seja saiu 1 real 1 real e pouquinho mais ou menos no máximo 2 reais é cada papel então valeu muito a pena porque a gente usa não esquece não consigo botar aqui de volta a gente usa bastante né papel é uma coisa que de decoração não dá pra economizar de bebê menino mais vintage aqui tem os papéis maravilhosos viu vou dizer pra vocês que a coleção deles já comprei mais de uma vez só que não de lá como eu disse comprei em outras lojas e essa coleção é muito linda bebê menina que comprei uma outra também porque menina a gente tem bastante álbum né pra venda esse daqui que eu achei fofo que é uma coleção de preto e branco bolinhas eu gosto eu gosto de dar uma misturada ó e eu acho que num álbum mais sério como a gente fez já pra homens cai super bem e aí esse aqui que é aquela coleção amor que são aqueles papéis que a gente também já fez aqui álbuns vários de nessa nesse motivo né vale muito a pena passem lá pra dar uma olhadinha não sei se vocês vão conseguir pegar uma promoção tão boa não deu tempo de eu avisar mas eu juro que da próxima vez eu aviso quem sabe o pessoal da ok não vê aqui o nosso vídeo resolve fazer uma promoção né cupom da Belateira um cupom super válido não é mesmo antes de eu abrir essa outra caixa isso aqui eu ganhei gente eu achei super legal é um furador acho que o pessoal já conhece eu até já tinha visto mas eu nunca tinha pensado em comprar é um furador de quebra-cabeça não é muito legal quem me mandou foi a Thais lá da Casa da Arte é ele até vem com um livrinho aqui ó pra você entender melhor como que você tem que fazer os furos pra fazer é legal até pra algum de criança né principalmente no caso que é pra fazer aquelas fotos de quebra-cabeça mesmo não vou conseguir abrir aqui agora mas também não é nem o caso quem sabe uma hora a gente vem aqui e mostra pra vocês como funciona mas eu adorei obrigada viu Casa da Arte vocês podem me mandar presentes e minhos que eu gosto não tô brincando gente a Thais é super boazinha e ela é super parceira sempre tá compartilhando os nossos vídeos então vale a pena falar e aí ela me mandou isso aqui de presente agora aqui são materiais papéis mais papéis de novo papéis que compramos da loja do papel eu já também falei dessa loja aqui também é uma compra tá gente aqui não é vídeo de recebido eu só quis mostrar pra vocês o que o pessoal pede também né pra ver o que a gente usa e tal e aí como a gente tá repondo os estoques eu quis mostrar olha que bonito esse adesivo de alfabeto metálico eu achei muito fofo mas eu fiquei com medo de comprar mais porque pela internet não dá pra ter uma ideia muito legal mas é bonito né eu achei bem legal é da Toque Cri né bom aqui tá a minha mão e aí eu comprei uns papéis também bem bacanas ó de passarinhos olha que lindo aqui eu vou mostrar rapidinho deu pra ver esse que eu eu comprei eu compro sempre essas padronagens de flor né de estrelinhas de coisinhas de bebê tô fazendo um álbum de aviador então por isso que eu comprei esse daqui né o que remete a a viagens olha esse que legal só que esse aqui não tem gramatura 180 mas pra fazer é encapar uma página é bem bonito bem vintage assim achei bonito e aí assim a maioria dos papéis que eu comprei nessa loja são padronagens pra sem muita coisa porque é pra fazer e colocar um desenho em cima né colocar uma figura um adesivo olha esse que bonitinho eu achei muito fofo pra criança tudo escrito era uma vez né olha esse é da mesma coleção é da Flavia Tese é da Toque Cri e esse aqui também e lá nessa loja eles trabalham com importados olha esse que bonito lindo da Califórnia isso aqui é só um lado esses daqui inclusive eles são importados e às vezes você consegue uns preços legais pros importados de lá né acho muito fofo não gosto de cobra mas essa aqui até é simpática esse aqui também já comprei e aí tava muito barato muito barato não né minha gente mas tava barato esses papéis que são de viagem e que normalmente eu compro pra fazer álbum é aqueles álbuns que a gente tem que colocar bonito né colocar já comprou esse eu lembro dessa técnica de máquina de escrever é linda eu também eu gosto muito de máquina de escrever então como eu tava dizendo esses esses de viagem a gente usa bastante pra fazer os álbuns e fazer uma mistura quando a pessoa não pede um lugar assim específico então eu compro sempre e aí é isso ó aqui quando eu faço eu misturo algumas coisas de criança porque eu acho que fica legal esse é um papel que também tava com preço bom e que eu uso muito principalmente às vezes até pra pôr na capa colocar aqueles corações e marcar a cidade que a pessoa foi Rio de Janeiro esses que eu tô mostrando pra vocês de viagem entra no site que tá com um preço super legal bem melhor do que em qualquer outra loja porque eu pesquiso eu vendo né gente então não dá pra eu comprar em qualquer lugar porque se eu tiro do meu lucro então a gente tem que ir atrás de valores que possa te garantir que a margem continue a mesma esse papel é um papel difícil de encontrar lá tinha dessa vez da outra vez não tinha então vale a pena esses do Brasil normalmente eu tenho pedidos de álbuns do Brasil de praia aí eu quis trazer pra mostrar pra vocês e vai ter mais porque eu tô realmente repondo os estoques né porque a gente tá voltando vamos começar de novo todos esses ó são dupla face esse aqui eu achei muito legal porque eles são das tradições do sul ó tá vendo que legal muito legal esse aqui eu nunca tinha comprado aqui é do nordeste né e aí assim a gente quis trazer justamente por este motivo porque pra falar dos preços né e pra falar também né do do que a gente tá achando aí dessas lojas online né porque eu acho que vale a pena a gente comentar experiência trocar experiências é sempre bom é isso vai ter mais vídeos de comprinhas a gente deve voltar pra mostrar pra vocês a gente também tá preparando alguns papes que foram pedidos aqui no nos comentários que são a respeito de emboss é de uma moça me pediu pra comparar papel comprado com papel digital tudo isso a gente vai trazer a gente tá preparando então aguardem e quem não se inscreveu no canal se inscreva tá bom é isso pessoal um beijo e até a próxima tchau 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 tchau